O coração bateu forte duas vezes, uma que eu sou cruzeirense doente, e outra ver o Caio com essa camisa, para mim é um sonho realizado. Eu que já acompanho o Cruzeiro desde criança, vi Joãozinho jogar, Anelinho, vários atletas aí, a Trips Coroa, e sempre torcendo para o Cruzeiro desde pequeno. E hoje, vendo o Caio com essa camisa para mim, eu desabei, não aguentei. Mas aí a curiosidade é quando pintou a negociação, nos bastidores ali, porque quando você ficou sabendo dessa possibilidade, como é que foi? O senhor pesou também para ele vir para o Cruzeiro? Eu ajudei muito ele, falei, Caio, o lugar certo de você jogar é aqui no Cruzeiro, aqui dá para você vir, entendeu? Mas aí tudo tem a sua hora, né? E aí combinou que deu certo, e eu estou muito feliz, a família está feliz, os torcedores do Cruzeiro estão felizes. Mas ele vai corresponder a essa camisa à altura. Agora o senhor estava me falando que é um ex-jogador também, é um ex-atacante, é goleador também, esse é genético? Mas de vez em quando saiu uns golzinhos. É um time pequeno, né? Mas era um estilo de jogo diferente, né? Era mais trombador, o Caio, para mim, é um dos melhores centravantes do Brasil, né? É em nível técnico, você pode procurar em qualquer equipe que você não encontra. E não é à toa que ele está vestindo a camisa do Cruzeiro, né? Tem tudo para brilhar. Vai acompanhar todo o jogo do Mineirão, como é que vai ser? Vixe, agora todos os jogos eu estou aí, entendeu? Todos os jogos eu estou na arquibancada.